Nós vamos fazer aqui uma meditação, nós vamos fazer uma meditação voltada, vamos fazer uma meditação de acolhimento aos nossos pais, vamos fazer uma meditação de gratidão aos nossos pais, de honrar os nossos pais, de limpar essa memória, de tomar os nossos pais, como o Bert Hellinger fala, tomar os nossos pais significa de aceitá-los como eles são, e entender que muitas vezes o que eles puderam, que na verdade não, muitas vezes não, o que eles nos deram é o que eles sabiam nos dar, eles não tinham outras fontes, o que nós demos para os nossos filhos também foi o melhor que a gente pôde dar, que a gente dessa forma vai trazendo a compreensão de que os relacionamentos são fonte de aprendizado, são fonte de transformação, são fonte de crescimento, são fonte de evolução. É exatamente isso que a gente está buscando com essa comunidade quântica, quem sabe você um dia possa participar conosco, da comunidade quântica de evolução, as inscrições não estão abertas, mas você pode se inscrever na lista de espera, e quando abrir, quem sabe você possa estar conosco. Esse conteúdo, depois de uma semana, ele passa a ser um conteúdo exclusivo da comunidade, para você ter ali uma verdadeira biblioteca como fonte de estudo, como fonte de pesquisa. Então, coloca as mãos no seu chacra cardíaco, as duas mãos no coração, eu vou tocar o sino e vou conduzir, dentro dessa perspectiva, de que nós podemos e devemos nos reconciliar com os nossos pais, independente do tipo de relação que nós tivemos, independente até mesmo que a gente tenha conhecido os nossos pais, porque tem pessoas que foram adotadas, tem pessoas que os pais faleceram muito cedo, entendeu? De forma que você pode se conectar quanticamente com seus pais, independente de onde eles estejam agora, independente de eles estarem vivos ou não. Mantenha a sua respiração profunda, tranquila. E nesse momento, eu peço que você vislumbre os seus pais atrás de você, o seu pai do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, com a mão no seu ombro, e sua mãe do lado direito, com a mão no seu ombro, tá? Então, imagine os seus pais agora, nesse momento, cada um tocando no seu ombro, cada um te dando apoio, te dando suporte afetivo, emocional, que você tanto precisa para seguir em frente na vida. E mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Aproveita esse momento e agradeça os seus pais, papai, mamãe, eu agradeço pela vida que tenho e que por vocês terem sido o veículo que possibilitou a minha existência. Eu sou muito grato por esse papel de vocês na minha vida e só por isso o meu coração transborda de gratidão. Eu sou muito grato por tudo aquilo que vocês me deram e hoje eu também sou grato por aquilo que vocês não puderam me dar porque eu tenho consciência que aquilo que vocês não puderam me dar é tudo aquilo que eu preciso aprender é tudo aquilo que eu preciso aprender com a vida é tudo aquilo que me trouxe a possibilidade de evoluir a partir daquilo que eu não não pude ter porque simplesmente vocês não tinham como me dar vocês como todos os seres humanos não são perfeitos e eu tenho clareza disso também eu sei que também não sou uma pessoa perfeita e por isso eu amo a imperfeição de vocês que possibilitou que eu evoluísse e estivesse vivenciando um momento como esse aqui papai, mamãe eu guardo vocês no meu coração eu amo vocês eu aceito vocês como são e eu levo para a minha vida a metade de cada um dentro de vocês a metade de cada um dentro do meu coração eu estou ciente da presença de vocês em cada uma das minhas células e por isso eu os honro por isso eu expresso o meu amor por isso eu expresso a minha gratidão gratidão papai e mamãe eu sinto seu apoio tocando aqui nas minhas costas e sei que eu posso seguir pela vida seguro forte tranquilo com vocês me apoiando com essa energia de vocês e onde quer que eu esteja o meu coração está com vocês e é dessa forma que eu me empodero dessa forma que eu evoluo é dessa forma que eu expando o meu amor é dessa forma que eu possibilito uma vida nova que eu possibilito a minha transformação que eu possibilito a minha cura carregando vocês do meu coração gratidão papai e mamãe gratidão pela vida gratidão por tudo que puderam me dar gratidão por tudo que não puderam me dar e que me fazem ser a pessoa que sou hoje e que me fortaleço a cada dia cada vez mais que eu expando a minha consciência do amor que vocês puderam me dar gratidão 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 gratidão